Música Oi minhas trincenas, tudo bem? Gente, eu sou espalhada de coração de hoje, entendeu? Olha quem eu trouxe aqui hoje Letícia Vendo aqui é uma pessoa totalmente diferente de mim, né? Ai gente, sério E eu espero muito que vocês gostem Quem não conhece, acha difícil Vou deixar o canal da Letícia aqui embaixo Se apresenta, Letícia Me acompanha lá, gente Meu YouTube é By Letícia Martins Sou mais conhecida como Amiga Tá boa É o clássico A gente trouxe uma proposta de maquiando clientes Só que a gente tá aqui maquiando a amiga E o vídeo tá repleto de dicas Eu espero muito que vocês gostem Se é a sua primeira vez por aqui Não esquece de se inscrever no canal Chega de papo, chega de converse Vem comigo Vou começar corrigindo a sobrancelha dela Esse kit aí é da Ruby Rose Tô usando a sombra mais clara e a intermediária Logo após já vou vir com o corretivo da Ruby Rose Também tem resenha completinha dele aqui no canal E aí eu vou passar pela pálpebra dela E também vou fazer o contorno Pra deixar a sobrancelha mais desenhada Mais maravilhosa Tem vídeo completo de como fazer a sobrancelha por aqui também Tá, mulher? E agora eu vou vir com o iluminador Esse é da Belle Angel Vou começar iluminando rente a sobrancelha dela Pra deixar o ponto de luz E também pra gente ter um limite, né? Até onde subir a sombra Vou vir com essa paletinha Essa daí é a Naked Com um tom de rosa queimado E vou começar a marcar o côncavo dela Você marca com um pincelzinho bem fofinho, tá? E com bastante paciência Agora eu vou vir com esse tom de marrom um pouco mais escuro Também da paletinha E coloco no côncavo Agora esse ponto de cor Vou vir com essa paleta da Vult E vou pegar a cor roxa Vou aplicar pelo côncavo dela E eu vou potencializando mais no côncavo E o restinho do produto vou subindo E vou fazendo aquele esfumado bem bonito Bem poderoso, tá? Esse tom fica lindo pra morenas Pra branquinhas Fica lindo pra todos os tipos de pele Agora eu tô vindo com o corretivo de novo Só pra fazer uma base Pra nosso ponto de luz Aí do início do olho E vou vir com uma sombra perolada, tá? Ela é perolada com brilhos Fica bem bonito Agora eu volto com o iluminador E faço a transição das cores Logo após já vou vir com o delineador Tô usando esse da Vult Que ele é bem pretinho e super mate E vou fazer um delineado médio Pra dar esse acabamento no olho E ficar tudo maravilhoso Logo em seguida Já vou passar minha colinha de cílios No meu cílios postiço, tá? Esse daí é o Mink 02 Lá da My Store Vou vir com o primer Esse é da Ruby Rose Vou aplicar por toda a pele E aí a base A gente fez a misturinha Da da Maybelline Com a da Revlon Pra ficar tudo lindo Tudo maravilhoso E de corretivo Eu usei o NC30 da MAC Só que essa parte do vídeo Não sei o que aconteceu com a câmera Ela parou de gravar Tá? Então base foi essa misturinha E o corretivo Foi o NC30 da MAC Eu aplico a base Com o pincel Do acabamento com a esponjinha E depois eu volto com o pincel Pra deixar o acabamento Ainda mais bonito, tá? Sempre com bastante paciência Selei com pó Usei o pó da Katarina Hill E agora de contorno Tô usando o pó mais escuro Da Fenza O da Katarina Hill Foi o pó banana, tá? Agora com a paletinha Da sobrancelha Eu vou vir com o tonzinho De marrom E vou marcar um pouquinho Abaixo Só pra dar mais expressão Pro olhar Volto com o iluminador E agora eu vou colocar ele No início do olho Só pra trazer uma iluminação Só pra trazer um brilhinho Especial aí Feito isso, mulher Ela passou o batom Tô Seca Tá? Da Letícia de Paula Essa parte aí a gente pulou Porque ela mesmo quis passar o batom Depois de passar o iluminador Deixar a pele maravilhosa Só aplicar o batom E você tá pronta pra sair No final Se você puder aplicar um pouquinho De água termal O seu rosto vai ficar ainda mais bonito Tá? A gente caprichou no iluminador Porque eu amo E esse foi o resultado da maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Se é a sua primeira vez por aqui Seja bem-vinda Já aproveita e se inscreve Que estamos tendo três vídeos por semana Tá? Um super beijo E fica aí com o resultado final Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Você gostou da maquiagem? Eu amei, Jair Muito obrigada, gente Sério A Jair é muito boa Maquiadora Eu amei A gente se dá muito bem, gente Sério A gente conversa mais com o homem da cobra E sabe o que é o legal, gente? Porque eu, tipo, fazia muito tempo que ninguém me maquiava Só eu maquiei Três anos Então, tipo, a Jair é uma proposta diferente É um estilo diferente E ela topou, né? E fica muito bonito também Eu amei seu estilo Obrigada por terem me convidado pro seu canal Gente, se inscreve no canal da Jair Deixa joia E comenta aqui embaixo se vocês gostaram da maquiagem Se vocês querem mais vídeos juntos, né? Já deixa o vídeo nosso junto Com certeza vai ter, tá? Comenta aí, seguimiga Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau